Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a meditação da Palavra do Senhor, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Te convido a pegar a sua Bíblia, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 15. Depois você pula para o versículo 22 e vai até o capítulo 18, no seu versículo 1. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. Paulo, em pé no meio do aerópago, disse Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição. Há um Deus desconhecido. O que adorais sem conhecer, eu vou lá no cio. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele é o Senhor do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo gênero humano para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpa delas, pois, na verdade, Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo mistério de um homem que para isso o destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando o ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam, A respeito disso, te ouviremos outra vez. Assim, saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Europagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos que Paulo estava na cidade de Atenas. E nesta cidade de Atenas, Paulo chegou até um determinado local, onde, no meio de tantos e tantos locais de idolatria, onde as pessoas iam para rezar a estes deuses, que são conhecidos lá na mitologia grega, alguns também da mitologia romana. No meio destes deuses, Paulo encontrou um lugar que era destinado ao Deus desconhecido. E começou a pregar o Evangelho, pregar a palavra. Falando de Jesus Cristo, falando deste Deus que se deixa encontrar. Falando também do ponto principal da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Agora, tem gente que não acredita na ressurreição do Senhor. Como também as pessoas de Atenas, na sua grande maioria, não acreditaram quando Paulo começou a falar acerca da ressurreição de Jesus. Que Cristo tinha ressuscitado. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Como São Paulo já disse para nós em outra oportunidade, na carta aos coríntios, apareceu a mais de 500 irmãos. Veja que maravilha. As provas da ressurreição do Senhor. Tudo aquilo que ele realizou depois de ressuscitado e que sua igreja continua realizando porque crê na sua ressurreição. Mas aqueles homens não acreditaram. Não acreditaram que Cristo tinha vencido a morte e começaram a fazer pouco caso da pregação de Paulo. E o que São Paulo fez então? Desanimou? Ficou cabisbaixo? Falou isto não serve mais, não dá mais certo, não é para mim, não quero mais ser este homem testemunha do Senhor. Não muito pelo contrário. Ele, diante da grande recusa que houve, ele se dirigiu àqueles que acreditaram e partiu em continuamento da sua missão. Paulo continuou. Porque a palavra de Deus é como pérola. Não deve ser jogada aos porcos. Ou seja, não deve ser destinada àqueles que não querem saber desta palavra. Ela precisa ser destinada àqueles que querem saber da palavra. Àqueles que querem ouvir a palavra. E muitos querem ouvir. Muitos querem ser tocados pela ação do Espírito Santo. Muitos querem experimentar Cristo ressuscitado. Por isso, meu irmão, minha irmã, enquanto igreja viva, templo do Senhor, igreja corpo de Cristo, povo de Deus, nós precisamos sempre ter em nossos corações a missão que Paulo nos revela aqui. O exemplo que ele nos dá, melhor dizendo, de não desistir, não desanimar, não se deixar abater. Se não deu certo aqui na missão, eu busco ir para onde vai dar certo. Eu busco ir para onde a palavra do Senhor é acolhida. Se não me aceitaram para servir aqui, eu vou buscar servir em outro lugar, mas sempre na missão. Sempre buscando ser testemunha de Cristo neste mundo. E com este Espírito vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe-vos Deus, Deus abençoe-vos Deus, Deus abençoe-vos, Deus abençoe. Deus abençoe-vos, Deus abençoe-vos,